Eu não sou dois O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Vira que não segura o amor Reza que não conserta a dor Faça o que eu possa, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Numa balançada eu quero ver Quanta balança vai pesar Qual é o verso da viola Que vai contrabalançar Numa balançada eu quero ver Quanta balança vai pesar Qual é o verso da viola Que vai contrabalançar Vira que vira imitação Na vida é como do viver Faça o que eu possa, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Eu não sou dois, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Eu não sou dois, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Contrabalançar Vira que não segura o amor Reza que não conserta a dor Faça o que eu possa, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Numa balançada eu quero ver Quanta balança vai pesar Qual é o verso da viola Que vai contrabalançar Vira que vira imitação Na vida é como do viver Faça o que eu possa, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Eu não sou dois, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Eu não sou dois, eu sou um sol O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar